E aí o Campeonato Paulista 2020, o jogo Santo André e Oeste. O Oeste bateu o Santo André na casa do Santo André por 1 a 0, gol do Edesciola. Aí, bom, o Oeste venceu o Santo André na tarde deste sábado por 1 a 0 e conquista uma vitória que desafiou todos os números que as duas equipes ostentavam no Paulistão até o presente momento do jogo. Mesmo jogando fora de casa, foi lá no estádio Bruno José Daniel, no ABC, na BC Paulista, pela nona rodada do estadual do Paulistão 2020, o Rubrão, que ainda não havia vencido o Rubrão, o Oeste, que não havia vencido sequer, feito um gol como visitante, o que aconteceu? Venceu o Santo André, que até então apresentava números imbatíveis nos seus domínios. Olha como o futebol traz essas ilógicas, não é isso? Nem sempre a lógica funciona no futebol. Ele tinha quatro vitórias em quatro jogos. Aí vem o Oeste, que não ganha fora de casa, não marca gol fora de casa e quebra essa sequência. Vai entender o futebol. Por isso que o futebol é bonito, por causa disso que ele traz essas emoções. Tudo isso sem contar com o fato de que o Oeste entrou em campo com o time de pior campanha para enfrentar justamente o de melhor desempenho do Paulistão 2020. O resultado, apesar de representar um alívio para o Rubrão, não foi capaz de tirar o time de Barueri da zona do rebaixamento. Apenas saiu provisoriamente até o final dessa rodada aí, ok? Da lanterna. Já o Santo André segue tranquilo, apesar da derrota, em busca de uma vaga às quartas de finais do Paulistão, mas pode perder a liderança de sua chave e a condição de melhor do Paulistão até o final da rodada. Bem, com essa vitória o Oeste dá uma respirada, vê sete pontos, sobe para a 15ª posição e deixa provisoriamente a lanterna aí, e a lanterna isolada da classificação geral para o Batafogo de Ribeirão Preto, que tem dois pontos a menos aí, mas ainda joga na rodada. O Rubrão empata com a ponta preta, mas como tem o pior saldo de gols, tem menos de 16, aí perde nesse critério e segue na zona de rebaixamento. O Santo André tem 19 pontos, ainda lidera o grupo B, apesar da derrota, mas pode perder o posto para o Palmeiras, que está ainda jogando no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Bom, então o que dizer? É um jogo atípico, um forasteiro, um visitante que veio e fez a festa na casa e um dos melhores do campeonato, não havia perdido em casa. O que veio como visitante, não marcava a gol fora de casa, não ganhava e veio e ganhou. Por isso que o futebol é bom, devido a essas mudanças que existem, que é incapaz de a gente adivinhar o que vai acontecer. Fazemos prognóstico, mas dizer o que vai acontecer é difícil por causa disso. Bem, pela décima e antepenúltima rodada da fase de classificação, o West vai voltar em campo na próxima sexta-feira para o confronto direto contra o rebaixamento diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Partida marcada para a Arena Barueri. E no domingo, dia 15, o Santo André vai a Mirassol para enfrentar o Leão lá do estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Então, antepenúltima rodada, quer dizer, então faltam três, né? Antepenúltima, penúltima e última. Ou seja, a definição está começando a se desenhar nos grupos, né? Então, quem está bom que continue bom e quem está ruim que continue a melhorar. Porque se continuar a piorar, pode sambar, ok? Então, parabéns ao West, o Rubrão aí, que foi com toda a garra, com quanta vontade. Aí o Eresciola foi lá e marcou o seu gol aí e deixando aí momentaneamente fora da lanterna do grupo, mas ainda com chance de descer, mas também deu uma subidinha e já está olhando para cima para tentar almejar alguma coisa nas próximas três rodadas que faltam, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! Tchau, tchau!